Olha aí pessoal, tá vendo? Pra quem nunca viu, ó O pintinho que nasceu aqui Aqui na casa de minha mãe Quatro perninhas, ó Quatro perninhas Tá vendo, ó? Olha a outra perninha aqui, ó Nas costinhas dele nasceu, nas costinhas dele, ó Pregadinho, ó Mesmo jeitinho, ó Tá vendo? Nunca vi Tira mais um Tira mais um Tira mais um